Banda, carências de amor DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico Tu anelar, se bem que ficaria lindo 18 quilates Nossa mão esquerda, só por hoje Se não for, perdi muito de você Eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma poção extra de muito carinho Uma dose de desejo pra me acompanhar Se quiser ir pra quatro paredes Pode incluir no pedido A gente mistura suor com gemido E claro, tudo isso se você aceitar 18 quilates na sua mão esquerda Em cima do altar Banda, carências de amor DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico Eu não vou te algemar Pelo dedo anelar Se bem que ficaria lindo 18 quilates Nossa mão esquerda, só por hoje Se não for, perdi muito de você Eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma poção extra de muito carinho Uma dose de desejo pra me acompanhar Se quiser ir pra quatro paredes E pra quatro paredes pode incluir no pedido A gente mistura suor com gemido E claro, tudo isso se você aceitar De você, eu só quero uma rodada de belos sorrisos De você, eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma poção extra de muito carinho Uma dose de desejo pra me acompanhar Se quiser ir pra quatro paredes pode incluir no pedido A gente mistura suor com gemido E claro, tudo isso se você aceitar Dezoito quilates Na sua mão esquerda em cima do altar Carências de amor